Fala um pouco da sua ligação com o Senna. Pelo que eu entendi, ele é o seu único... É, às vezes se eu for perguntar quem é o teu ídolo... Eu gostava do Cafu, o Cafu Brasil, na altura que eu era moleque, que tinha sido campeão do mundo, com o Cafu, com o Dunga, e como o Cafu era lateral direito e falava português, eu gostava muito do Cafu, era rápido, não tinha a qualidade dele, mas se identificava um bocadinho. Mas às vezes isso foi passando. Quando eu comecei a ser profissional, deixei de ter... Eu gostava também dos Anéticos, jogava no Inter, mas não ia ao ponto de comprar, de ler, de ter t-shirt, camiseta, não. O Ayrton, pela minha loucura pelos carros, eu sou mesmo maluco por carros, eu adoro mesmo carros, se não fosse treinador eu ia fazer alguma coisa com carros. Às vezes... Ah, professor? Não, eu não ia ser professor. Acho que ser professor é uma responsabilidade muito grande, acho que... Honestamente, eu acho que, em Portugal, eu não sei muito bem como é aqui, eu acho que não se valoriza como se devia valorizar a profissão do professor. Eu acho que é das classes que nós devíamos mais respeitar pela importância que tem na formação das novas gerações. Concordo sim. E eu, muito honestamente, eu não acho que se reconheça isso nos professores. e é uma coisa que eu acho que é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. É a educação. Para mim, é a ferramenta mais poderosa que existe, é a formação e educação de um ser humano. E isso vem pelos professores. E é uma das coisas que eu... que eu, como fiz um ano de estágio, eu disse, isto é muita responsabilidade. Tem que lidar com o futuro, formar esta pessoa para o futuro. Eu, muito honestamente, eu pensei para mim, eu disse, eu acho que eu não tenho o dom para ser professor. Para lidar com moleques de 10, 11 anos e ter essa responsabilidade toda naquilo que é a formação deles. Na altura que eu tive o estágio, eu fiquei ali balançado. Diz, bem, espero que dê para ser jogador ou treinador, porque acho que realmente o professor é uma responsabilidade muito, muito grande. E é uma profissão que devia ser das mais reconhecidas, ou não é? É a sensação, em minha opinião, é a sensação que eu fico. E vínhamos a propósito de onde é que vem? Vem da paixão pelos carros, vem da paixão da Fórmula 1. Aquela volta mágica que ele faz, que está gravada, uma volta que ele faz, aquele som. Donnington. É música para os meus ouvidos, é música, eu adoro mais do que os atuais. Embora eu tenha tido aquele prazer de bastar as boxes da McLaren, foi extraordinário. Gravei, tu viste, gravei. Às vezes põe a vir o som do ronco do motor. E foi a partir desses carros, o meu pai, Ayrton Senna, com o Prost, rivalidade. Lia muito, ele diz que o segundo é o primeiro dos últimos, não há meio termo, tem que ir a fundo. Aonde você estava, você lembra do dia que o Senna morreu? Eu vou, falas-me isso e eu estou-me a arrepiar, porque eu não queria acreditar que isso tinha acontecido. Porque eu passava tardes com o meu pai, e eu não queria, eu estava com o meu pai, e eu disse, não é mentira. E quando vi que ele bateu com a cabeça, não é mentira. Já tinha morrido o piloto no dia anterior. Não estou a recordar isso. O Ratzinger morreu, bateu, acho que foi na sexta, o Rubinho bateu, quase morreu. Uma coisa inacreditável e foi um... Eu lembro de passar ali uns dias muito triste, porque eu adorava a Fórmula 1. Adoro, mas na altura era vidrado, eu acho que por isso, por ele falar português. E pela forma, o que mais me espantava nele é como é que um moleque que tinha tudo, e o moleque tem tudo, o pai tem tudo, os pais ofereceram-lhe tudo, e tem este espírito competitivo que às vezes... Impressionante. Era o que me fascinava nele. E segundo sei, eu lembro-me de ver o documentário dele e a mãe dizer, eu só rezo para que ele chegue ao final vivo. É, porque ele estava sempre em cima do limite. Eu não sei o que... Nessa época ainda, você tinha a cabeça para fora do carro. Sim, não tem. Você era zero. Não tem nada a ver a proteção. Eu vou ser honesto, que me perdoem todos os pilotos da atualidade. Me perdoem. Sim, sim. Eu não vou usar isto por mal. Eu acho que eles já até sabem o que você vai falar. Mas os que tinham mãozinhas eram estes. É, não. Não tem. Os que tinham mãozinhas eram estes. Os aqui eram um cara sentado num tanque de gasolina, com um motor de mil cavalos na bunda, sem controle de nada. O talento, com todo o respeito pelos atuais, porque também têm os seus perigos e as suas... Porque também correm com máquinas parecidas, mas o talento era aqui. Hoje em dia tem muita tecnologia, né? É, exato. E eu não sabia, sabes que... Eu conheci o melhor amigo do Ayrton Senna, que é o Toninho. Quem o conhece sabe o que eu estou a falar. Eu não sabia, ele era canhoto. Ele era canhoto. Não sabia. Ele dizia, ele era canhoto e tinha... Essa era uma grande vantagem, como ele era canhoto. Ah, tá. Mão dominante. Ele pegava no volante. É, porque a outra ele tinha que... E a outra ele estava assim, trocando a marcha. Tinha que tirar a mão do volante. Vamos dizer... Era incrível. Contou-me uma história, para terminar, sobre ele. E sabes que eu também gostava de conduzir de força, ia no carro e apanhei uma reta, comecei a acelerar. No final, apareceu a polícia. Ei, para aí. Ele parou, abriu o vidro... Disse o agente, a polícia. Ah, você tem a mania que é o Ayrton Senna? Ele disse. Eu não. Mas ele é. Ei, acho que o polícia quando vê o Ayrton sentado lá... Vai embora, pode ir, pode ir. Ele contou-me essa história e eu fiquei... Já fui ao instituto dele, ao instituto de Ayrton Senna, e foi o grande amigo dele que o acompanhou e... O Senna foi uma das pessoas profissionalmente mais ajudou meu pai, assim, de longe. Porque na época, o que aconteceu? O meu pai, ele vem de uma família super simples, né? E ele tinha uma loja de roupa de surf, aqui em São Paulo. Com o dinheiro que ele fazia na loja de roupa de surf, ele andava de kart brincando. E ele andava junto com o Rubinho. E aí, quando o Rubinho começou... Aí meu pai não tinha dinheiro pra continuar correndo, ele parou de correr e aí ele começou a fazer as roupas da equipe do Rubinho. Quando o Rubinho foi correr fora, o Rubão chamou meu pai e falou, meu, vai indo com ele. Meu pai não trabalhava com isso, ele não tinha ideia, era um hobby pra ele. E, meu, imagina pra um cara da Vila Madalena aqui, dos anos 80, caindo lá de paraquedas no meio do padóquio da Fórmula 1, sem falar inglês. Mas, por sorte, tinha o Senna, que estava lá, que obviamente conhecia todo mundo, e ele pegava o meu pai, Ron Dennis, põe na frente. Esse aqui é o Geraldo, trabalha com o Rubinho, não sei o quê. Então, cara, acho que sem o Senna, talvez nós dois não estivéssemos aqui hoje, trocando essa ideia e... Ele tem uma história e ele foi ídolo nacional aqui, no Brasil, e as imagens, a verdade, do funeral dele parou o país durante... Foram 13, não sei quantos dias. Dois ou três dias. Acho que foram sete dias de luta social, mas foram três dias... Porque, na altura, nós não tínhamos uma referência. Ele ganhava e tinha uma postura espetacular. Fora da pista, uma pessoa de um coração enorme, ele ajudava todo mundo que estava em volta. Tem um vídeo conhecido, né, que se perguntam para vários pilotos, inclusive o Schumacher, qual que era o melhor piloto de todos os tempos. E todos eles falam indiscutivelmente o Schumacher, o Senna, desculpa. E o Coulter, ele fala uma vez que o Senna bateu um carro e aí ele machucou o pescoço, e aí tinha um outro dia de teste no dia seguinte, e geralmente, ele fala, isso é o Coulter falando, né, ele fala, geralmente os pilotos pegam, vão jogar golfe, alguma coisa assim. Eu cheguei lá, o Senna estava lá, porque ele era o piloto reserva do Senna. Ele falou, o Senna já estava lá. Eu falei, ah, beleza, então eu não vou andar hoje. Mas não, o Senna estava lá para ver o que o Coulter estava fazendo, para ajudar o Coulter e mostrar para ele como que funcionava o carro e tudo mais. Então, mostra o coração do cara e a vontade de ajudar. E uma coisa era, para além de ser, essa parte era de conhecimento público, de ser um cara bem legal, mas conseguia ao mesmo tempo ter esse lado e ser mega competitivo. Exatamente, exatamente. E foi isso que, principalmente, pegou o Brasil num momento que estava horrível, né, então era a única felicidade do país. E às vezes você olha, parece que é um personagem criado, né, o capacete dele é lindo, remete ao Brasil, é tudo muito icônico e até, infelizmente, a forma que ele morreu foi... Eu tenho um capacete, me ofereceram, o Cid. O Cid. Ele foi o criador do capacete dele. Sim, o Alan, o Alan, o filho dele. Isso, foi lá e oferecemos dentro também de uma caixinha desta também. Eu tenho esse em Portugal. Ah, você tem? Legal, legal. Conheço bem o Alan, o Alan é espetacular. O Alan chegou até o local. Ele disse-me que tinha duas cores, um amarelo e um verde mais fluorescente, a Lotus. Que é o da Lotus. A Lotus, eu tenho esse. Esse era lindo. Esse é maravilhoso. Lindo, legal. Esse é o da Lotus que ele andou e este é o que ele andava aqui.